Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, um fogo e a lenha. Vou matar uma porquinha. Bom dia. Agora são sete horas da manhã. Ó, gente. Que legal aqui, ó. Pé de laranja. Ó como tá carregado de laranja. Ó. Ó como tá carregado, ó. Cheio de laranja. Ó, aqui veio todo outro pé de laranja. Outro pé de laranja. Também tá ali carregado. Ó. Ó. Ó o sol aqui, como já tá batendo. Ali é o pé de limão. Vamos lá no chiqueiro, pra ver. Eu não gosto muito do chiqueiro, não. Eu amo. Ó o chiqueiro. Bom dia, Pepecinha. Ó lá, que bonitinho, ó. Olha, que bonitinho, ó. Aí ali embaixo tem um rio. Ó. Subi hoje os macaquinhos que vieram mais cedo. Ó. Ó o pé de laranja, ó. Ó. Carregadinho, gente. Ó o pé de laranja, ó o pato. Tá vendo? Mais tarde eu vou fazer uma caminhada. Aqui, ó. Ó o pé de coco, o tamanho que já tá, gente. E mais tarde... E mais tarde... A gente... Ó. Mais tarde a gente vai... Eu vou fazer uma caminhada aqui pela fazenda, pra vocês verem como que é, tá? Aqui o patinho, ó que bonitinho. Eu vou dar comida pras galinhas também, pra vocês verem. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Desde já peço pra dar um like, compartilhar, se inscrever no canal. Porque depois do plantão, a gente também tem o lazer, tá bom? E aqui é meu refúgio. Mais tarde eu vou dar um passeio pela fazenda, pra vocês conhecerem como que é aqui. Tá? Beijo, fica com Deus. Até mais tarde. Com o patinho, ó. Olha que bonitinho. Tchau. Tchau. Tchau.